Os jogadores são calculistas, instintivos e tem um estilo de jogo provocativo. A Nike GT3D apresenta três dados de um jogador feito. O Flaknit oferece um ajuste de suporte. Com um acabamento acessível. O Flaknit, o Flaknit! Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal 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 Deixar o like Falou e tchau E aí